Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Vocês que estão se achegando agora aí no canal, estão em busca de economia, vocês estão no canal certo. Aqui é a Lúcia Paulo e estou aqui com dica de economia para vocês, tudo bem? E antes de começar esse vídeo, quero estar agradecendo a Deus por mais esse momento e essa oportunidade que tem me dado por estar aqui gravando para vocês. Pessoal, deixe o joinha de vocês, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificação. Me siga também lá no Instagram, tudo bem? Pessoal, o que eu tenho que ir para vocês hoje, pessoal? Muitas pessoas estão em busca e é uma coisa que está muito cara, tá? Então, eu trouxe para vocês o nosso bandeja espelhada. Nós vamos estar fazendo essa bandeja espelhada com o nosso espelho, tá? Eu vou estar precisando do espelho, esse meu aqui, ele tem... ele é 18x25 e eu vou estar precisando da nossa manta, nossa manta de estraça. E vou estar aqui também, pessoal, que estão utilizando essas pedras como pezinho, tá? Mas fica a critério de vocês, se vocês quiserem comprar outra também, vocês podem comprar. E eu estou passando o que fica mais em conta. Vou estar passando aqui também, ó, a tecabonder, tá? A cola aí, ó, é a melhor cola que tem para estar fazendo esse trabalho. Vou estar precisando aqui também do meu revolver de cola quente e também de um tesoura. E mão das obras... mão à obra, né, pessoal? Eu vou estar aqui tirando, ó. É super prático, tá tirando o espelho, ó, só você tá fazendo assim, puxar. Aqui, pessoal, esse aqui você vai estar usando e vai estar fazendo quatro. Pessoal, então aqui eu tirei, ó, tirei o meu espelho. Eu vou estar cortando, vou estar medindo aqui certinho, ó. Aqui eu vou estar fazendo com três, três e dois. Eu vou medir e eu volto com vocês, para o vídeo não ficar prolongado. Pessoal, eu acordei a minha tira. Aqui eu vou estar colocando três de cá, três de cá e três de cá. E um aqui, ó, na lateral também eu gosto de colocar, ó, ó, eu colei essa parte aqui já, ó, tá? Agora eu vou estar colando essa outra parte aqui, ó. Tá? Ó, a cola eu coloco. Vou colocando bem devagar assim, assim, para não escorrer. Tchau. 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 Pessoal, eu tinha falado pra vocês que eu ia colocar 3 de cá e 3 de cá, 2 de cá. Mas eu resolvi colocar 3 de cá também, tá? Fica mais bonitinho, mais charmosinho. Agora eu vou tá colocando aqui, ó, eu cortei 1, eu vou tá colocando aqui, ó, tá? Vou passar uma colinha. Tchau, tchau. Pessoal, então ficou assim, agora eu vou tá colocando meus pezinhos, tá? Vou colocar minha cola aqui pra esquentar e vou tá colocando meus pezinhos. Tchau. 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 Pessoal, finalizando a nossa bandeja, pessoal. Colocou o pezinho, tá? E como eu falei, se vocês quiserem colocar de novo o pezinho, tá? Fica a critério aí de vocês, tá? E esse espelho vocês podem tá colocando no banheiro, com aromatizador, na sala, tá? Eu trouxe, eu peguei aqui dois perfumes aqui, ó, pra tá mostrando pra vocês como fica bonitinho, pessoal, ó. Ó, ó que charme que fica. Tá vendo? Compensa muito você estar fazendo aí pra presentear, pra tá vendendo, tá? Tá ganhando uma renda extra, pessoal. Tem esse todo, esse aqui também eu quero mostrar, ó. Ó, esse aqui também eu fiz, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, ele é menorzinho. O que é esse? Eu coloquei só de um de cá, de dois, ó. Também eu fiz com o pezinho, do mesmo jeito. Tem esse outro aqui também, pessoal, ó, também. Esse aqui também é maior, tá? Ele fica, pessoal, ele fica muito bonito. Esse aqui, ó, você tá colocando em cima. Olha que coisa mais fofa, gente, que fica, ó. Olha que charme. Tá? Então vocês podem tá fazendo desse tamanho e tá colocando em cima. Tá? Ou esse aqui também, vocês podem tá invertendo. Fica a critério de vocês. Aí usa a criatividade, ó. Ó, olha que lindo, pessoal. Olha aqui que coisa mais chique que fica. Ó, usa a criatividade de vocês. Então, pessoal, eu vou estar ficando por aqui. Pessoal, se vocês gostou do vídeo, deixa um comentário, tá? Aí, se vocês gostaram. O que eu devo fazer pra tá melhorando o meu canal? Os vídeos que eu devo tá trazendo pra tá melhorando o meu canal. É muito importante, tá? O comentário de vocês. Tudo bem? Pra vocês estarem, assim, me ajudando esse canal a crescer. E como eu falei, se vocês não é inscrito, se inscrevam aí no canal pra estar me ajudando. Tá chegando o meu inscrito. Tudo bem? E deixa aí, ó. Não esquece de deixar o joinha de vocês. Tá? Se inscrevam aí. E ativa o sininho pra que o meu vídeo possa estar chegando aí diretamente pra vocês. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Tudo bem? Gente, fica todos com Deus, tá? Um forte abraço, um beijo pra cada um de vocês. Tchau, fica com Deus. Beijo.